Segundo o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, os casos de racismo cresceram quase 40% no último ano. Foram 136 episódios de injúria racial no âmbito do futebol. Na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, nenhum clube tem presidente negro e apenas um é treinado por um preto. O racismo segue vivo na estrutura do futebol brasileiro. Na luta para mudar esse cenário, a imperatriz Dona Leopoldina canta a cor do futebol. É o samba dos guris! Diretamente na coab, Leopoldina! A rainha da Zona Norte! A minha maior felicidade! Aqui estou! É a Dona Minha Leopoldina! É claro que eu já fui proibido, pois mundo não me aceitava. Tira! Tira! A terra que marca a imperatriz Dona Leopoldina! É a Dona Minha Leopoldina! Sou estrela que reluz no firmamento. Vamos! Fulgurante da bandeira, de uma vida imortal. Fiz um rolo compressor, com feitiço encarnado. Meu cereiro! É do povo que foi marginalizado. Esse monstro não vai me assustar. Tua face é inimiga! Chega! Se a manchete exaltar. Mais um caso isolado. A torcida vai gritar. Chega! Chega! Esse moço não vai me calar. Não vai não! O teu crime me castiga! Chega! Não dá mais pra perdoar. Se macaco me chamar. Fogo nos racistas. Arca e bancada unida. E vai com bandeiras de paz. O tom que te força vibra por mim. Tribando o destino. O sonho se faz. E com a bola do pé. Maria que encanta a Leopoldina. Reflecha a sedeira na intolerância. Real negrito te enfrentar. Denuncia! Denuncia! Essa tamanha ignorância. Coragem imperatriz! Coragem divina! Coragem! Coragem! Se voar de observar. A luta! A luta! A luta não pode parar. Tem que respeitar! Tem que respeitar! Aguarda a bandeira! Minha paixão é manifesto popular! Sou imperatriz! Que foi o cerrado! Que foi o cerrado! Nascido pra ser povo! Tem que respeitar! Aguarda a bandeira! Minha paixão é manifesto popular! Sou imperatriz! Que foi o cerrado! Nascido! Nascido pra ser povo! Oh! Nascido! Aqui estou! Nascido! 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 Chega, chega, que esse bolso não vai me calar Não vai não, o teu crime me castiga Chega, não dá pra me voar Se macaco me chamar, fogo nos assista Marque bancada unida Que faz com bandeira de paz O dom que te força a vir pra por mim Livrando o destino, o sonho se faz E com a bola no pé Marinha que entra na meu contínuo Eu deixo a cerneira da intolerância E a alegria e tudo a ganhar É anunciar essa tamanha ignorância Eu quero que a saia do chão com a humanidade E agora, se pode observar A luta não pode parar Tem que respeitar A cor da bandeira Minha paixão é manifesto popular Sou o que? Sou imperatriz Que põe o cerrado Bate no peito Nascido pra ser coroado Tem que respeitar A cor da bandeira Minha paixão é manifesto popular Sou imperatriz Que põe o cerrado Nascido pra ser coroado Tem que respeitar A cor da bandeira Minha paixão é manifesto popular Sou imperatriz E põe o cerrado Nascido pra ser coroado Aqui eu tô Sem medo da opressão Não vai no milho papai Minha paixão é manifesto popular Minha paixão é manifesto popular